Quem é a famosa que tá deixando o cabelo natural e os fios brancos estão aparecendo? Só que ela tá reclamando agora que depois que ela deixou os fios brancos aparecendo, tá meio na moda, né, agora deixar, né? Tá, ó, tem várias famosas deixando. Essa famosa diz que parou de ser paquerada. Ah, gente, que infeliz, né? E ela é uma gata, viu? Eu acho ela bem bonita. A Maria Cândida. Maria Cândida! Maria Cândida, 51 anos. Ela é linda. Ela disse que há três anos resolveu assumir os tons, o tom natural do cabelo, né? Tá deixando os fios brancos aí. E ela deu uma entrevista, gente, e revelou que depois que aceitou aí os cabelos brancos, parou de receber umas cantadas, de ser paquerada pelos homens. Olha ela falando aí. Ela disse assim, eu vejo que os caras não olham mais. Se eu tivesse de cabelo pintado, eles olhariam. Ela ainda revelou que nessa entrevista que chegou, já chegou a mentir a propriedade pra alguns homens. E hoje ela não faz mais isso, gente. Porque ela conta a real, fala quantos anos ela tem. Pra que mentir a idade? É verdade, não pode mentir não. E eu acho que a Maria Cândida tá linda. Tá linda. Ela sempre foi linda, né? Ela segue linda. Mas por que o moço para de cantar as meninas de cabelo grisalho? Não entendi. Agora, eu vi que tem várias famosas, muita gente adotando. A Jennifer Eniston apareceu esses dias. A Salma Raia, que diz que tá deixando os cabelos também brancos. Jana Alves. Jana Alves. Tem várias. Tem várias. Deixa eu... Sua avó, você falou? Minha avó. Minha avó tá deixando branquinho. Tá ficando branquinho. A gente vai te zoar. Já senti. Ó.